E aí galera, estamos chegando no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu Para ver um Boeing 747 Vou postar tudo hoje, né? Será que ele vai entrar na aula? É, atrativa 32 Ele vai entrar na aula Ele vai pra lá, ele vai ir de lá pra cá É, ele vai ir pra lá e vai vir de lá pra cá Não, tem certeza Eu acho que mudou Como que ele tá vendo a folhinha agora? Ele vai lá e vai voltar Não Tá Tá vendo? Muito legal, né? Meu Deus, perdeu Perdeu Vou postar essa daqui ainda hoje Coeirão pra fumaça Olha a coeira dele, olha pra cima Que mil Whist macho Coeirão pra trece Coeirão pra keeping viu Perdeu Coeirão pra casa Coeira pra já Que偏ios Isso vai ser tão difícil Das country todo странa É isso mesmo Que hetaanya Não preocupas Ai, demo Eu acho Tโ착 Beijo state Eu Eita Então, não dá nada que eu vou ficar. Muito obrigado, meu Deus. Beijo todos. Beijo no equilíbrio. Não pode voltar mais. Você pode tomar de longe da minha maquia. Obrigado.